Estou aqui na rua Vitor Toma Mastorosa com a Padre Luiz Rossi e aqui é a Maria Filomena de Oliveira Araújo. Em breve ela vai ser inaugurada, vamos colocar de volta aqui os aparelhos. Eu já deixei minha marca aqui, inclusive em cada aparelho que foi retirado. Está aqui, todos foram retirados e estamos só aguardando que o vereador Toninho Vésperi, que deu o nome dessa praça, venha aqui e faça a inauguração. O fato é que ele depende agora da subprefeitura. Está aí, a marca, a gente mata a cobra e mostra o pau. E aqui, olha só, todo mundo aqui empinando pipa. A gente está fazendo um trabalho aqui sério, focado e de responsabilidade. Eu vou falar também que aqui tinha um banco da praça. Os moradores de rua quebraram, a gente colocou isso para correr. Mas tem um monte de volta através. Então a gente está tomando conta dessa praça há muito tempo. Aqui tinha um banco e aqui também tinha brinquedo de criança. Tiraram os brinquedos de criança que se tornou perigoso para as crianças brincar. O fato é, aqui é uma área que você tem vida. E a vida aqui é pujante. Está aí, olha. Praça Maria Filomena de Oliveira Araújo. E ali, olha, olha um monte de gente empinando pipa no meio do lixo. Está aí, olha. Bom, mano. E a gente tem que estar fazendo o quê? Está pedindo para o nobre vereador acelerar. A gente vai ter uma reunião com o subprefeito, exatamente para falar sobre essa praça e sobre a inauguração. Por quê? Em 2017, o vereador Toninho Vespri deu o nome a essa praça e o prefeito, na época o Haddad, aprovou. Então o que está fazendo agora? Vamos revitalizar essa praça para que ela tenha a dignidade necessária aqui no Riaço dos Machados. É isso. Estamos aguardando aí a reunião aí com o subprefeito. Espero que o vereador também participe, porque a gente já convidou o vereador e ele falou que vai. E vamos aí fazer o que deve ser feito. Estou aguardando para poder dar andamento para a inauguração dessa praça. Visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Juntos a nós. Tchau. Tchau.